Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Primeiramente, quero agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais essa oportunidade aqui de estar fazendo mais um vídeo hoje, né? Na casa do Maurício e da Cris, né? Que ele abriu de novo as portas aqui pra gente aqui, né? Beleza? Hoje a receita vai ser do Maurício, especial dele aí, né? Que ele falou aí que sempre fazia e hoje ele vai fazer pra nós aí, Maurício. Pode mandar a lenha aí, que você vai fazer hoje pra nós. Hoje vai ser costela de cordeiro, tá? Aqui, ó. Passa a ver, filho. Chega perto. Eu já piquei ela já. Tá tudo em pedacinho pequeno. Costelinho de cordeiro. Ela é uma costela diferenciada, tá? Do cordeiro. E nós fizemos aqui essa pasta. Bora, vamos colocar a pasta aqui e misturar ela aqui. Ok? E nessa pasta eu coloquei alguns ingredientes. Coloquei a mostarda, coloquei o azeite, coloquei o vinagre, coloquei o shoyu, né? Lemon em pó. O que mais? Cebola, alho e salsinha, cebolinha, tá? E essa pasta é maravilhosa. Agora vamos colocar aqui e misturar. É, Natu? Isso. Vamos embora, ó. Qual que é a pegada aqui, ó? Tudo rusticão mesmo aqui, ó. Ó. Colocou. E agora é misturar, né, Maurício? Misturar. Vou pegar aquele, ó. Acho que de Paulina já faz a mistureira aqui. Mas agora você pode meter a mão também, viu? Não esquenta não. Eu acho que se meter a mão não tem graça. Então, um detalhe muito importante, faz um tempero suave. Tá? Eu fico acostumado a fazer o tempero e já açaí em seguida. Não precisa deixar meia hora, uma hora no tempero. Tá? Então, o que eu faço? Eu já faço tempero, já coloco, olha, mistura. E vai direto pro fogo. Isso aí, Renato. Beleza? Tá pronto. E agora a gente vai levar pra greia, né, Maurício? Isso. Aqui, ó. Quanto tempo vai ser de assada aí, Maurício? É, uns 15 minutinhos já tá. Coloco 15 minutos, né? Tempero e carninha mole, delícia. É, muito fácil de assar, né? Colocou, fechou. É isso aí. E é fogo. E é de fogo. Beleza? Aí, daqui a pouco a gente vai mostrar um ressalto pra vocês aí. Olá, pessoal. Agora a gente vai finalizar a costelinha do cordeiro aí. Foi bem rápido. Ó, nós tiramos aqui, ó. Um pouquinho, né? Porque... Tem que esperar o pessoal chegar, né? Tá todo, fica à vontade. Aqui. Foi bem rápido, hein? Ó. Peguei bem no osso. Tá bom. Tá vendo? Hum. Bom. Ó. Muito bom, hein? Saborosa demais, Maurício. Parabéns, hein? Bom. Muito simples, tá? De entrada pro seu churrasco, entendeu? Foi rápido, não deu 30 minutos, né? 30 minutinhos, já dá pra servir. Então fica uma dica boa aí pra sua entrada de churrasco, entendeu? Chegando as pessoas e já solta, né? Aí as pessoas vão se acalmando. Sabe que o churrasco fica todo agitado, né? Querendo comer, né? Então solta na entrada que eles vão se acalmando e aí eles vão aproveitar o churrasco. O que é aproveitar o churrasco? É você conversar, bater papo com as pessoas que você gosta. Né, Maurício? É isso aí. Obrigado por ter recebido nós aqui. Obrigado. Beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês todos aí, beleza? Tamo junto. Abraço.